No âmbito do Programa Museológico de Requalificação do Museu de Fotografia da Madeira, está patente desde ontem até ao próximo dia 25 de janeiro a exposição temporária intitulada Imagens Nómadas 1860-1940. São cerca de 100 imagens em diversos suportes e formatos, assim como álbuns postais ilustrados e folhetos de divulgação que abordam três temas distintos. Imagem turística da Madeira, imagem ocidental do exótico mundo longínquo e imagens imperiais e viagens científicas e políticas. Exposição temporária Imagens Nómadas 1860-1940 até ao próximo dia 20 de janeiro no Museu de Fotografia da Madeira. É mais uma sugestão Screenings Funchal no próximo fim de semana. Pode assistir ao filme Vem e Vê. O pano de fundo é à Bielorrússia. Perto da fronteira polaca, em 1943, um rapaz retira uma espingarda das mãos de um cadáver para logo depois ser levado pela resistência para integrar as fileiras dos soldados após os nazis terem arrasado inteiramente a sua aldeia e massacrado todos os habitantes. Realizado por Ellen Krimov, este filme é considerado por muitos críticos especializados um dos mais impressionantes filmes de guerra alguma vez feito. Sábado às 21h e domingo às 23h, nas salas de cinema do Fórum Madeira, o filme Vem e Vê. Uma sugestão Screenings Funchal. Vem e Vem e Vem e Vem e Vem.